Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas em Curitiba nasceram e foram cuidadas, crianças, pelo doutor Plínio de Matos, pessoa, ele salvou meu filho, eu e a minha esposa éramos legião estrangeira, não éramos conhecidos aqui, estrangeiro é estrangeiro, né? Aí disseram para o Tânia que ele era especial. Então, ela vinha, ficava às vezes meio-dia esperando ser atendida. E ele não era simpático exatamente, principalmente com as mães. Agora, as receitas dele eram infalíveis. E eu, cuidado, ele ligava se o caso era grave, de dia, de noite, para saber. Como é que o Caio Lúcio estava. E era nosso caçula, que estava com problemas sérios. E a... E ele... Era isso. Eu fico até surpreso de não ver em Curitiba mais homenagens ao doutor Plínio. Plínio. Não é porque, além do Caio, ele deve ter salvo muitos desses políticos, juízes, sei lá, quando eram crianças. Eles dão cada nome idiota para praça e rua. E uma pessoa como o doutor Plínio, deveria ter nome aqui no centro. Uma grande avenida.